Olá pessoal, mais uma notícia quentinha para vocês. Virgínia Fonseca se assusta ao receber processo por suposta ameaça à mulher que alega caso com Zé Felipe. Influenciadora compartilhou o caso em suas redes sociais. Estou até agora sem acreditar, documento diz que não há provas além do depoimento da suposta vítima. Virgínia Fonseca passou por um susto e tanto na tarde deste sábado 5. A influenciadora recebeu a notícia de que está sendo processada por uma mulher chamada Samanta, que alega ter sido ameaçada de morte por ela. O motivo seria um suposto caso de Samanta com o cantor Zé Felipe, marido de Virgínia. Em seu perfil, a influencer exibiu um termo-termo circunstanciado ocultando o nome completo de Samanta. Além do relato da alegada vítima, o documento mostra que haverá uma audiência preliminar no próximo dia 2 décimos, em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos do Rio de Janeiro. O próprio documento, no entanto, afirma que não foi apresentada qualquer prova além do depoimento de Samanta, que teria dito que Virgínia tentou agredi-la. Eita como cria Fique, escreveu Virgínia ao compartilhar o print com seus seguidores. Fique é um termo em inglês que serve de abreviação para ficção, se referindo a uma história inventada. Em seguida, ela postou um vídeo em seus stories com um comentário. Estou até agora sem acreditar. Estava fazendo minha massagem maravilhosa quando abro essa mensagem. Bicho, é cada uma que parece duas. Não é possível. Disse Virgínia. E cada uma e-ne-é? Deixe seu like e se inscreva no canal.